Mostrando a minha identidade Como eu sou da mocidade independente Eu vou em alto astral Ao festival de emoções e novidades O samba e o rock e roll vão comandar o show No carnaval da mocidade Eu vou em alto astral Ao festival de emoções e novidades O samba e o rock e roll vão comandar o show No carnaval da mocidade é hora É hora de inovação Abre seu coração Deixa botar um sentimento profundo Mudanças vem na contramão Se liga meu irmão Vamos melhorar o mundo A voz da canção anuncia Um sonho a se confirmar Uma bela luz e radia E o palco de alegria Energia de uma copista É show, é show de bola É curtição É o rock e rio em balão da multidão Eu tô ali Vou pra galera De verde e branco Vou tocar seu coração É show, é show de bola É curtição É o rock e rio em balão da multidão Eu tô ali Vou pra galera De verde e branco Vou tocar seu coração Mais longe, longe Nem só não é o meu O amor, você e eu O lindo canto a ecoar Na doce Lisboa de paixões Pessoa e Camões São esperanças de te encontrar Passo a passo Vou te esperar até Madrid Espanha de Gaudi a Ficaço Voltei pro abraço Meu rio, eu estou aqui Eu vou em alto astral Vamos explodir, vamos explodir Ao festival de emoções e novidades O samba e o rock e o Vão comandar o show No carnaval da boa cidade Eu vou, eu vou, eu vou Em alto astral Ao festival de emoções e novidades O samba e o rock e o Vão comandar o show O carnaval da boa cidade Isso é o amor É hora de ilovação Bate seu coração Deixa notar um sentimento profundo O dança vem na cor da mão Se liga pelo irmão Vamos melhorar o mundo Após a canção anunciar Um sonho a se confirmar Uma bela luz de radia E um palco de alegria Energia de uma pop star É show É show de bola É curtição É rock e rio em balão da multidão Eu tô ali Vou pra galera De verde e branco Vou tocar seu coração É show de bola É curtição É rock e rio em balão da multidão Eu tô ali Vou pra galera De verde e branco Eu vou tocar seu coração Mais longe Longe Nem só deu ouviu Qual vou você ir Seu batalho maior Homem no campo a ecoar A doce, Lisboa de paixões Pessoa e camões São esperanças de te encontrar Passo a passo Onde esteia até Madrid Espanha de Gaudi a Picasso Agora vamos esconder Um abraço Meu rio, eu estou aqui Eu vou bem alto astral Sai do chão, sai do chão Responde emoções de novidade O samba e o rock em gol Vou pra mandar o show No carnaval da mocidade Eu vou bem alto astral Ao festival de emoções e novidades O samba e o rock em gol Vou pra mandar o show No carnaval da mocidade Eu vou bem alto astral Ao festival de emoções e novidades O samba e o rock em gol Vou pra mandar o show No carnaval da mocidade O samba e o rock em gol O samba e o rock em gol